Item 24, processo 48.559.09.2012.91 Pedido de reconsideração interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face da resolução homologatória 1510 de 2013 que homologou o resultado de seu reajuste tarifário anual de 2013. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Está abrindo aqui, parece que o computador cansou. Estou devagar. Em 11 de abril de 2013, por meio de resolução homologatória 1510, foi homologado o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da Ampla. Em 25 de abril deste ano, a concessionária interpôs pedido de reconsideração em face de citada resolução, particularmente no que se refere a resultados apresentados para os itens financeiros e compra de energia. Em 1º de outubro, a SRE recomendou o não provimento do pedido apresentado ao relatório da Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração interposto pela Ampla. Essa matéria não foi exatamente objeto de um parecer da Procuradoria, porque a questão aqui em relação aos argumentos colocados pela Ampla são predominantemente técnicas, mas a Procuradoria opina pela manutenção do ato, pela presunção de legitimidade dos ratos administrativos. Eu queria confirmar com o representante da Ampla se ele deseja fazer essa tentação. Por favor. Boa tarde, senhores diretores. Queria trazer dois itens, basicamente, antes da apreciação final. E aí, posso passar aqui? Bom, o primeiro item diz respeito à questão da CVA da rede básica. Na apuração da CVA de rede básica, o manual de CVA está pedindo para retirar, fazendo uma glosa do ADSEUST. E o que representa o ADSEUST? Hoje, no faturamento dos encargos de uso, de transmissão, você tem um valor contratado, está certo? E tem um valor medido, vamos dizer, que supere o valor contratado. Então, é faturado na rúbrica EUST o valor contratado. A diferença entre o valor medido e o valor contratado é o ADSEUST, está certo? E o que supera 10% do valor contratado seria o que você paga de penalidade de ultrapassagem. E aí, a gente está entendendo que, glosando essa parcela ADSEUST, você está retirando da CVA da rede básica uma parcela que não é a penalidade de ultrapassagem e que esse tratamento estaria indevido. Então, a solicitação é que não se retire da CVA de rede básica essa parcela de ADSEUST. E o segundo item que eu gostaria de tratar é a questão de contratos com liminares. O que é isso? Hoje, na Ampla, nós temos sete contratos cujas usinas estão com a construção atrasada, enfim. E tem liminares para suspender o início do CCAR ou para não pagar as liquidações na CCE ou repor garantia. E a solução que foi dada até o momento é que as distribuidoras que estão arcando com a liquidação desses contratos na CCE, portanto, sim, são contratos vigentes, mas que estão sob efeito de liminar, que estão suspendendo, vamos dizer assim, as obrigações dessas usinas na CCE e quem está pagando essas obrigações são as distribuidoras. Na Ampla, esse valor é representativo, dá mais ou menos uns 60 megawatts médios com essas usinas e isso tem gerado um custo elevado que eu vou receber na CVA do ano seguinte. Mas o que a gente está pedindo aqui, se não me engano até setembro já está acumulando 70 milhões de reais de CVA para eu receber via CVA no próximo reajuste, mas aqui eu estou pleiteando até pensando no futuro, se não caberia dentro do processo do reajuste a gente já incluir uma previsão desses custos, por exemplo, contratos que a gente sabe que estão vigentes, mas que estão com liminar. Na hora da composição do mix de tarifas, do reajuste, é feita uma previsão dos contratos, os contratos com as termoelétricas, mas os contratos que estão com liminar foram excluídos desse mix. E a nossa proposta é, olha, talvez valesse a pena inserir aí uma previsão do custo desses contratos, exatamente para diminuir essa CVA, inclusive dar um sinal mais adequado para o consumidor de qual é o custo da energia efetivamente naquele momento. Eu acho que além de motivar o tarifário, o consumidor também quer ter uma previsibilidade do preço da energia. Então sempre que a gente tem CVA positiva ou negativa em valores altos, acho que isso é ruim também para o consumidor. Então é pensar se nos próximos reajustes a gente não pode debater, discutir e criar um procedimento que já permita essa previsão para tentar acertar mais o real custo de compra das distribuidoras. Essa é uma proposta. Obrigado. Procurador, eu não sei se quer complementar alguma questão, porque houve aqui uma indevida inversão. Bem, então a CVA Rede Básica é o primeiro tópico. Em seu pedido de reconsideração, a Ampla solicitou que fosse considerado no cálculo da CVA Rede Básica a parcela referente ao item adicional EUST, que cada dia aparece uma nova, essa aqui eu estou sendo apresentada agora. Rede Básica, essa também, Rede Básica, ponta e fora de ponta, que representa o faturamento da diferença positiva entre o valor medido e o contratado, expurgados os valores de ultrapassagem. Para tanto, alega que a CVA Rede Básica captura a diferença de preços entre a cobertura tarifária e os valores efetivamente pagos e que a resolução normativa 399-2010 admite contratação flexível em até 10% do montante contratado, que foi o que foi esclarecido também na sustentação oral. A SRE esclareceu que o contrato de concessão estabelece que o tratamento tarifário para os custos de transmissão restringe-se aos montantes de demanda de potência contratados no período de referência. Assim, essa parcela, por se referir a montantes superiores aos contratados, não deve ser considerada tanto no cálculo econômico quanto no cálculo financeiro, no caso da CVA. Ademais, a resolução normativa 399-2010 estabeleceu apenas a parcela de contratação que não é passível de penalização nos casos em que houver ultrapassagem de demanda contratada. Portanto, esse regulamento não tem por objetivo alterar o disposto nos contratos de concessão das concessionárias de distribuição, mas apenas regular o pagamento pelo uso do sistema. Dessa forma, convijo com uma manifestação da SRE de que o pleito apresentado não deve ser acatado. Outro tópico que alega a ampla no recurso é o preço de liquidação das diferenças, PLD, que é considerado na compra de energia. A previsão do PLD adotada no reajuste tarifário da ampla, que foi, no caso, de R$ 208,29 por megawatt-hora, no entanto, a distribuidora solicitou que fosse considerado um valor superior, no caso R$ 295,06. Valor esse utilizado para todas as outras distribuidoras que passaram por reajuste ou revisão tarifária no mês de abril de 2013. Sobre essa questão, a SRE destacou que o contrato de concessão da ampla estabelece a data de 15 de março para aprovação de seus reajustes ou revisões tarifárias. Assim, mesmo que tenha sido publicada em 15 de abril de 2013, a resolução 1510, que homologou o IRT de 2013 da distribuidora, com efeitos a partir da data contratual, a diferença de receita resultante da aplicação durante o período de 15 de março de 2013 e 2014, de abril, que foi a defasagem do reajuste das tarifas, estão prorrogadas, então prorrogada, será apurada, utilizada até o mês de revisão tarifária periódica, no caso, lá em março de 2014, para consideração como componente financeiro. Nesses termos, de fato, não deveria ter sido considerado o processo tarifário da concessionária, calculado em março de 2013, uma previsão de PLD, que foi válida apenas em abril de 2013, uma vez que esse não era conhecido na data do efetivo processamento do reajuste da concessionária. É porque ele tem competência de abril, mas por uma circunstância de um pedido de adiamento dessa data para abril, então, em resumo, o que a concessionária defende é que se fosse usada a referência de abril, que usamos para os outros processos, e a área entende que não, como a competência é março, deveria realmente ser usada de março, como de fato foi. Ademais, cabe ressaltar que eventuais diferenças verificadas entre a cobertura e os valores realizados serão devidamente contemplados na apuração da CVA, no próximo processo tarifário, no caso de 2014. Portanto, não é razoável que haja qualquer alteração na previsão de PLD até o próximo processo tarifário, considerando, inclusive, que esses valores sofrem constantes alterações ao longo do ano, conforme pode ser observado na tabela seguida. A tabela é só para mostrar que, dependendo do mês que a gente toma como referência, esse valor pode alterar muito. Então, aqui, de ordem prática, não teria nenhum efeito essa decisão, pelo menos não agora, na fase de recurso, porque se fosse acatado, ele só seria repercutido no processo tarifário, no próximo processo, que ele já será, normalmente, pela CVA. O outro tópico diz respeito aos contratos de térmicas vigentes com liminares, que é o que foi também objeto da sustentação. Então, a ampla, como dito, aponta que o Juizado Federal concedeu liminar, determinando a suspensão da exigência de garantias financeiras ou de registro de contratos de recomposição de laço de energia, para diversos agentes que participaram de leilões promovidos pelo governo, e que, diante dessa circunstância, a CCE resolveu expurgar tais contratos do processo de liquidação, por não considerar efetivados seus registros, promovendo o devido ajuste no resultado financeiro da concessionária. Assim, considerando que os contratos em questão não foram cancelados pela ANEL, a ampla solicitou a respectiva cobertura tarifária em seu balanço energético, ao preço estimado para o CCAR por disponibilidade do sétimo leilão de energia nova, no caso do produto aí mencionado. Entretanto, a SRE informou que, no cálculo da cobertura tarifária econômica da ampla para os custos com restrição de energia, foram observados os mesmos procedimentos até então adotados nos processos tarifários de todas as concessionárias. Nesse sentido, considerando o fato de que os contratos encontrarem-se suspensos, o valor do bloco de energia associado a esses não era considerado no cálculo do preço médio do CCAR da concessionária, o que ocasionou uma relativa redução da cobertura tarifária econômica esperada pela ampla. Ressalto que, posteriormente, o procedimento foi alterado para também considerar o valor ponderado desses contratos no cálculo da cobertura tarifária econômica. Não obstante, também aqui se trata de um cálculo de cobertura tarifária econômica referente à compra de energia, sendo que eventuais diferenças verificadas entre a cobertura e os valores realizados serão devidamente contempladas na apuração da próxima CVA Energia. Assim, não é razoável que haja qualquer alteração nesse item de custo até o próximo processo tarifário. Alternativamente, a concessionária solicitou o repasse via CDE da CVA Energia gerada em função de falta de cobertura econômica dos contratos em questão. Entretanto, não há previsão na legislação superveniente para alteração por meio, antecipação por meio da CDE, da cobertura dos contratos vigentes que estão suspensos por liminares. Mas, portanto, aqui tem uma situação similar ao item anterior, que não tendo sido considerado o valor mais, vamos dizer assim, realista no reajuste, será capturado pela CVA, mas, de fato, tem o efeito que foi colocado na sustentação oral, que tem um efeito financeiro e se, havendo essa distorção, também não dá o sinal tarifário apropriado, eu concordo com a área. E aqui, portanto, reconhecendo nesse recurso, seria indó, como ele mesmo colocou, porque isso só seria repercutido no próximo processo tarifário, mas, sem dúvida, vale a reflexão que ele fez aqui, se não cabe revisitar esse procedimento para ver se não seria mais apropriado colocar o preço mais realista. O outro item diz respeito à exposição involuntária por cancelamento ou postergação de contratos de térmicas. A ampla, então, afirma que teve 141,87 MW médio de contratos cancelados com 18 usinas com cronograma de obras atrasado, além disso, a postergação do início da operação comercial de quatro usinas ampliou esse déficit contratual em mais 30 MW médicos, assim, solicitou a cobertura tarifária para os custos com essa exposição, que considera como involuntária. Conforme a análise da SRE, a apuração da exposição involuntária é realizada a cada processo tarifário. Portanto, os efeitos da exposição do ano 2013 somente serão calculados na revisão tarifária a ser realizada em 2014. Dessa forma, o pleito da concessionária não deve ser acatado. Alternativamente, a concessionária sugeriu, da mesma forma que o outro item, o repasse via CDE, gerada por sua exposição. Também, esse item não tem cobertura na legislação para fazer. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ampla, em face da resolução homologatória 1510, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário no ano 2013. Esse é o voto. Só um comentário adicional. Quer dizer, o que a ampla nos traz aqui, isso tem sido uma realidade para boa parte das distribuidoras, que, de fato, é preocupante, porque eu acho que o modelo hoje de cobertura via tarifa do custo da energia, ele realmente está causando um descompasso, vamos dizer assim, no fluxo de caixa das empresas, que é preocupante, e eu concordo que tem que ser resolvido. A CVA, ela, em alguma medida, mitiga, mas muito mais o efeito econômico e não o financeiro. Aquela linha da CDE cobrir parte, o que é liquidado na CDE, também vem na direção de mitigar em parte, mas ainda tem, em função dessas exposições involuntárias, do custo da energia no PLD, que tem se mantido em um patamar muito alto, realmente isso tem trazido uma dificuldade de gerir o capital de gira e o fluxo de caixa das empresas no item de custo de energia, que deveria ser um item muito próximo de neutro para a empresa, e não tem sido. Então, eu só queria aqui registrar a minha concordância com essa preocupação, eu acho que temos todos nós que buscar formas de mitigar essa questão. Bem, em discussão. Bom, eu concordo com você também com o posicionamento da Ampla, no que diz respeito às liminares, da gente ir para frente e ver como o trato. Eu acho que isso é correto, eu concordo com ele. No mínimo isso, né? Tentar olhar para frente o que a gente faz. No caso da CVA Rede Básica, é que eu acho também que, acho que para esse caso agora, provavelmente essa sempre foi a interpretação que a gente vinha dando, que a briga dele não é para incluir na tarifa a ultrapassagem, e sim os 10% a mais e a menos que a resolução 399 permite. Se a gente continuar dizendo que não, o que eles vão fazer é contratar os 10% para mais e para menos. Aí nós obrigatoriamente vamos ter que incluir na tarifa. Então, eu acho que aceitar a flexibilidade é melhor, porque ela pode acontecer ou não, entendeu? Aí eu acho que a leitura que a SRE faz aqui, o contrato não permite, mas o contrato deve ser incluído nele. O que diz a regra? E a nossa regra permitiu essa flexibilidade. Aliás, eu lembro, foi até o Seno, o relator, quando nós fizemos isso, foi exatamente para não obrigar a contratar mais. Entendeu? Eu acho que para frente, a gente também deve analisar com mais carinho isso. Eu concordo, Edivaldo. Eu acho que aqui, eu mencionei isso de passar, mas talvez coubesse aqui uma encomenda, né? Para que a área analisasse, trouxesse, não no processo específico, mas de uma forma mais sistemática, uma reflexão sobre os dois pontos. Isso que você falou, né? E essa questão de como refletir na previsão do custo de energia, essa questão que está sob liminar. Eu concordo com você. Eu incluiria aqui no encaminhamento uma encomenda para a área para fazer uma análise desse ponto. porque, como nós dissemos, não o primeiro, mas os outros aqui, e eu entendi na sustentação oral que vai nessa direção, é uma preocupação muito mais, vamos dizer assim, com o conceito para frente, né? E isso precisa realmente ser enfrentado. Eu também não gosto da ideia da gente não ser realista no momento da previsão do custo. Claro, tem coisa que a gente não vai conseguir acertar mesmo, a previsão, mas de considerar todas as variáveis que a gente tem conhecimento para realmente dar o sinal tarifário mais realista. Eu incluo, então, essa observação aqui como... Ok. Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconstrução interposto pela ampla, em face da resolução homologatória de 1510, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual de 2013, e também de encomendar aqui a SRE, que eu vou depois ver qual é um prazo, e vou colocar o prazo, mas que faça uma reflexão e traga, submeta à diretoria essa questão, do primeiro item aqui do recurso, e essa questão de como refletir esse contrato que estão suspensos por eliminar no processo tarifário. Próximo item.